Bom, as leis de incentivo fiscal, elas estão sempre baseadas nos tributos que as empresas pagam. Então você tem leis federais, leis estaduais e leis municipais. As mais utilizadas são as federais e a mais antiga é a lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, que permite que as empresas investam 4% do imposto que elas pagam, do imposto pessoa jurídica, lucro real, em projetos culturais previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. Tem uma lei do esporte que permite que usa 1% e outras leis focadas nas crianças, idosos, projetos ligados ao tratamento de câncer e atendimento de pessoas com deficiência, cada uma delas com 1%. E dependendo da lei, você tem um ministério específico que aprova esses projetos. No caso da federal, só as empresas tributadas com base no lucro real, aquelas tributadas com base no lucro presumido, não podem aproveitar o benefício. No caso do ICMS, quem tem ICMS a pagar, que pode aproveitar o recurso, quem tem em geral crédito a receber, não pode utilizar. E no caso do ISS também, em geral, qualquer empresa, desde que pague ou ISS ou IPTU. As empresas podem ter vários tipos de benefícios na utilização dessas leis. Como elas são diversificadas, você tem várias áreas em que a empresa pode atuar, dependendo do tipo de ação que ela tem. O que a gente recomenda é que utilize todas as que pode utilizar. E você pode ter ações com foco social, você pode ter ações com foco em comunicação, e você pode ter ações com foco em marketing. Então, assim, uma mesma empresa pode ter vários benefícios associados à utilização dessas leis. Como em qualquer investimento que uma empresa faça, precisa conhecer bem a área onde está investindo. Uma empresa, às vezes, quando vai contratar um serviço, faz uma pesquisa, faz uma concorrência. Quando você usa as leis de incentivo, a dinâmica é parecida. Você tem que tentar entender ao máximo a área cultural, a área esportiva, olhar as diferentes alternativas, ver como é que a população se comporta em relação à área cultural, ver qual é o perfil dos produtores, ver o que a concorrência está fazendo, e sempre levar em consideração que, no caso dessas leis de incentivo, você está lidando com recursos públicos. Então, além de você olhar para as suas necessidades, para as necessidades da empresa, sejam elas de comunicação, marketing ou responsabilidade social, olhar também para o contexto e para a necessidade dessas áreas. Quer dizer, quando você faz um investimento, às vezes, só com a tua verba própria, isso não é tão crítico, mas, no caso, quando você está usando recurso público, é muito importante que a empresa também olhe para esse lado. O que a gente recomenda para os profissionais de marketing, comunicação e responsabilidade social é que procurem apresentar como esses mecanismos funcionam para a área financeira, que, em geral, é quem dá o aval para a utilização desse recurso. Existem, hoje, várias empresas no mercado, e a J-Leiva é uma delas, que dá esse tipo de assessoria, quer dizer, explicar tecnicamente como é feita a operação, porque cada lei funciona de uma forma. Mas, em geral, esses mecanismos, a própria empresa, às vezes, pode buscar no site do Ministério da Cultura, no Ministério do Esporte, pelo menos a dinâmica de funcionamento, e aí, depois, recorrer a algum parceiro na hora de buscar projeto e tal. E vai depender muito, também, da disponibilidade de recurso. Se a empresa tem pouco recurso, ela precisa, fundamentalmente, ter acesso a bons projetos. Se ela tem mais recurso, aí passa a fazer sentido você ter uma assessoria para te ajudar a estruturar uma política, alguma coisa que você consiga articular a partir de vários projetos e não ter essa visão tão segmentada.